Um desabafo corajoso e necessário da Ana Rickman, que é a atualização que a gente já traz agora, cerca de 20 minutos, já saiu essa notícia e é importante que a gente coloque, por quê? A Ana faz um desabafo onde ela fala não só da parte psicológica, da qual ela foi submetida, numa total submissão, e aí são palavras da própria Ana, a parte financeira que é terrível, que ela mesma explica que está em segredo de justiça, parte lista, parte ilícita, quer dizer, tem muita sujeira ainda para tirar debaixo desse tapete, mas obviamente que cabe aos advogados e à justiça. No entanto, olha o que saiu agora, inclusive está lá na coluna do Léo Dias, a atualização de última hora e exclusiva aqui para o Manhã do Rony, que o Alexandre Correia, acho que a doutora vai poder explicar melhor, né, Rony, tenta derrubar medida protetiva e quer voltar a assumir as empresas da Ana. Vale ressaltar que os dois, casados por 25 anos, lógico, ainda existe o casamento, embora ela tenha pedido o divórcio pela lei Maria da Penha, o que acelera o processo e, obviamente, com toda a investigação que está acontecendo, mas olha, o Alexandre Correia teria entrado com pedido na primeira vara criminal de violência doméstica e familiar da comarca de Itu e lá ele tenta revogar parcialmente uma medida protetiva de urgência que já havia sido concedida para a Ana Hickman. Resumindo, ele quer voltar a exercer o seu papel de empresário. Eles casaram com regime parcial de bens e, segundo os advogados do Alexandre, proibí-lo de gerenciar ou de tomar conta de pelo menos metade desses bens seria contra a lei, já que ele gerencia isso e ele está tentando agora justamente derrubar essa medida para que ele possa ter acesso às empresas da Ana Hickman. Meu Deus do céu, as coisas só pioram, né, Rony? Uau, uau, uau. O doutor, existe uma questão da lei da Maria da Penha, que quando você faz uma acusação dessa, existe uma proteção financeira, patrimonial inclusive, ele tentar reverter isso, será que vai ser possível por causa da Maria da Penha ou não? Muito boa essa questão e é bom que a gente possa esclarecer a respeito das estratégias de defesa, os subterfúgios que a defesa pode utilizar. E a gente tem que lembrar muito bem que uma das esferas de violência contra a mulher é justamente a esfera patrimonial. A medida protetiva de urgência, ela é deferida, representada por, claro, a própria vítima. E o juiz ali, ele concede quem vai deliberar a respeito ou não da necessidade da medida, da manutenção dessa protetiva, justamente é o juiz ouvindo a própria vítima. Acho muito difícil que prospere, mas é um caso muito triste. Primeiramente, eu gostaria também de agradecer o convite e falar que todos nós, todas nós somos sua fã, tá, Rony? Obrigada, querida. Olha, uma coisa que me parece pertinente, inclusive, e eu queria o seu esclarecimento. Quando se fala em violência, a gente imagina em violência física, sempre. Mas existe também a violência patrimonial, existe, eventualmente, a violência psicológica. Isso é aceito quando a gente vai fazer um BO? É aceito isso? Perfeito. A gente tem várias esferas da violência. A mais visível é a violência física, porque justamente deixam essas marcas impregnadas de forma visível. Mas a mais comum e, infelizmente, a mais subnotificada é a violência que a Ana Rickman relatou domingo ter sofrido por anos, que é a violência moral, psicológica. Essa violência, ela destrói a autoestima, ela machuca a alma, ela deixa essa mulher algemada no relacionamento abusivo, nesse cárcere emocional. E a vítima mais difícil de ser resgatada, justamente, é essa vítima de violência num contexto psicológico. E a vítima mais difícil.